Música de Baremba, mais uma composição de Ailton da Bahia Quando ela me deixou, eu fiquei de Baremba bebendo De dia eu bebia pela paixão A noite eu encarava a solidão Ela voltou, ela quer ficar do meu lado Eu já falei pra ela, pra esquecer o nosso passado Mas se ela souber, eu amei outro alguém Eu falo pra ela, eu já esqueci Pra aquele amor, eu já morri Mas se ela insistir Comigo brigar Eu saio pra rua e a vida continua Eu bebendo de Baremba Eu saio pra rua e a vida continua Eu bebendo de Baremba Mas se ela insistir Comigo brigar Eu saio pra rua e a vida continua Eu bebendo de Baremba Eu saio pra rua e a vida continua Eu bebendo de Baremba Música 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 Legenda Adriana Zanotto